Portanto, eu quero deixar aqui para vocês somente pequenas e últimas palavras, porque nós temos agora pessoas para ser apresentadas para falar dos setores da evolução, aonde estamos, aonde vamos estar amanhã e dentro de uma semana, o que vai acontecer, dentro de um mês, o que seja, vai ser apresentado por cada uma pessoa responsável do Departamento de Tecnologia, Administração, Difusão, Corporação e de Evolução para o nosso futuro. Então, eu só quero dizer para vocês, se preparem, porque agora, de fato, além da nossa águia já ser conhecida como a águia que ganhou voos, aonde nenhuma outra ave chegou, nós vamos dizer que agora, além de ser uma águia que chegou em lugares altos, ela agora também tem identidade, que é o mais importante, com profissionalismo e com comprometimento com cada um membro mais ainda. Nós não vamos mais deixar com que pessoas ou terceiros tenham que nos prejudicar, como nós soubemos e vimos, e que para nós foi um martírio esses dias de sofrimento que tivemos. Por quê? Porque simplesmente deixamos com que as coisas estivessem somente como família e, às vezes, isso atrapalha quando não se opera de forma profissional. Daqui para frente, nós queremos dizer para vocês que a águia, ela vai voar muito mais alto, porém, com identidade, cada um no seu setor e cada um trazendo a sua parte profissional e adequando dentro desse negócio. Essa conferência é organizada hoje para explicar o estruturamento de companhia, que é mais profissional, mais organizado, mais устойчивo, e para apresentar a cada um responsável por seu setor de comprensão em companhia, um responsável por que a evolução e desenvolvimento de companhia, que vem no mercado de milhares, deve ser bem organizada e considerada por todos os parâmetros dos negócios do negócio. Por isso, tudo o que hoje será apresentado é a zona de responsabilidade de Nguyen Gomes, e hoje será apresentado a palavra. Então, pessoal, sem mais delongas, até porque todos estão aí à espera das novidades, de tudo que nós estamos construindo, que ponto estamos e aonde vamos, então eu quero desde já apresentar a vocês o nosso CEO, com muito prazer, eu e a Sandra e todos que estão trabalhando esses dias nos masters, apresentamos a todos vocês da rede a cara do nosso CEO interino, aquele que tem feito um trabalho de administração exemplar, ele vai falar o que ele faz, qual é a função dele, fora da Eagle Beat Trade, o que ele dispense, e vocês certamente vão estar maravilhados com aquilo que o Miguel é. Então, com vocês, Miguel Gomes, seja muito bem-vindo, meu irmão. Então, é um prazer ter você hoje dentro dessa empresa, dentro dessa companhia, e poder conhecer você e aprender com você dentro desse mercado. Oi, pessoal, obrigado, Nguyen. Eu gostaria de começar por conviverem o Asim Jamil para o seu aniversário, o seu aniversário. O seu aniversário, o seu aniversário, está em um pouco de um pouco na minha laptop. Mas, sim, como você está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o que aconteceu, o que nós decidimos com a entrada dos novos de companhiais, o que nós decidimos, e especialmente, o que nós estamos indo. Eu vou deixar um pouco de espaço para a tradução primeiro, e depois... O que você está dizendo, Miguel Gomes, e não vou repetir, o que disse o Júnior. Miguel disse, que na hoje ele é um diretor de companhia, e na hoje ele é muito bom estar aqui e agradecer sobre todas as notícias, que ждam o Eagle B-Trade em breve, porque todos os partenários ждam хорошas notícias. Hoje ele é responsável por isso, como a informação ele oferece, então, muito bem, e organizada a informação sobre a nossa perspectiva em breve. So, first of all, I would like to explain you a little bit what I did the last, I would say, three to four weeks. We already spoke with some masters that we were here presently in the last two weeks, but for you guys to have one idea, the new shareholders and the new structure pretty much relies on breaking up two different areas. One is the business itself, let's call it the sales and marketing area, and the other one is the administration slash financial area, okay? So, the company has grown a lot, and you've done a wonderful job in the last six months, and with every company comes the birth and growing pains, as some of you already heard this, but with all the IT problems, with all the collecting, with everything, things that are very normal on a company like this, on a company that has grown a lot, we have decided, when we did this breakthrough in this joint venture with Identification, to change a little bit what is going to be the role model, the business model of ID Eagle. So, and the first main idea is, besides that together we are strong, of course, is exactly to, these two companies on a joint venture will have much more, they will be much more stronger connecting all these dots with all this new model and this new approach to the market. So, we are breaking barriers here also, definitely, we are going for a new way to handle our people also, especially masters, which have a new big role as consultative on our company, and... Let me stop a little bit, if I start speaking there... Reorganization of the company is a need to structure business, so that for more effective управления and administrative need to be divided by the functions of the company, so that the responsibilities of each have a clear direction, and they could give real results. So, 2-3 weeks ago, it was the first time in the opening of masters, when the conference were assembled, all masters were first set up to organize professionalism, управление, so that the business was developed in a successful perspective. That's why today, ID EagleBitrade, this new alliance, new formula, which the company gives us, has a very clear plan for development, and for the foundation of each part. So, following these changes, we decided to structure the organization, as I told you, on two separate layers, let's go by that, two separate branches of the tree. The financial administration and all the part, that is the legal side of it, will be in charge, I will be in charge for now, for them. We already have some names down, we organized a structure that was presented to the masters already, but we'll be following, we want to communicate, it will be, a PowerPoint slide, will be put it in, for you guys to understand, how we manage this. But in the meanwhile, it is important to understand, that we also thinking, on the sales manager, right now, we have discussed, that already with Claudio, that you're going to speak, about the model itself, and about the other guys, to join the team. The main idea here, is to totally separate, what is the income, the revenue from the company, break it out, definitely, to be more transparent, for the masters, and to well manage, these masters, and also to train. I do recall, the rewards of our presidents, which the main concern was, to be able to train the team, to be able to train all of you guys, to be able to spread, the one unique message, one unique communication. Right now, and the first best thing, and the good thing, is that we are communicating poorly. We are not having, enough communication. We are having dispersed communication, several communications difference, from what is intended. And the main idea, is that we communicate, to one unique voice, one unique image. That's number one. That's the main idea here, to start with. to create a more organized structure, more organized, more administrative, more управлен, it's a need for the whole thing, that, in the whole thing, it's a need for the whole company. Why? It's a need for the whole company, it's a need for the whole company, it's a need for the whole company, para criar mais profissional um tipo de funcionamento em cada departamento Eagle Beat Trade é uma empresa que organiza o business em questões com possibilidades que открывam essa zona interesses mas com управimento cada grupo de organização em отдельidade com uma realização para que o nosso business desde o dia durou-se desastornos sem qualquer excesso nos próximos dias e já fizemos vários contratos para ter dedicado com as pessoas eu já posso dizer isso eu também posso explicar vocês um pouco para evitar estar aqui por 2 horas para explicar que vamos dar um um sobre o que está acontecendo mas o que fizemos o que está acontecendo o que está acontecendo em termos de companhia um o procedimento o financiamento o que está acontecendo que não está tão claro quem faz o que e como é feito e tentamos para ter que estabelecer bem e o resultado foi que agora nós podemos dividir como eu disse em 2 branches for now. Also, we are receiving your feedbacks and inputs, which are very important to us. The company does not want static members or static associates or static masters. We are already taking a lot of suggestions from the masters to improve the system, to improve the communication, everything pretty much. And also being a little bit more, let's say, not that it was in the past, but a little bit more careful when the daily needs and special needs of each master and each branch of the tree. And when I'm talking about masters, I'm actually talking about everyone to the end of the chain. So we need to be more near the people down. The business needs to be more carefully with them, more dedicated to them, because they do the business also, because they are associates. And although I don't want to take you guys for three hours speaking that I could, I will I will try to go to the next, to the beautiful phase, which is the one that you guys really care right now, which is Claudio's news on the model itself. So I will introduce you guys to Claudio and we'll see a little video from him and you will explain the business. However, I call you guys to the attention that you can send an email to Aline in this case. She will be for now supporting us here on the administration. And you just send her any doubts, any questions, anything that you want to share, anything that you want to suggest, everything, anything at all. Okay, and we'll try to reply to you guys in attention in due time. And you don't want to take a more time. You minute. My deal is that on today's day, he, as the head of the administration, he, as the administration, is responsible for everything that происходит in the trade trade, so organizar mais funcionalidade a possibilidade de отвечar na todos os desafios, na todos os desafios, que surgem com os parceiros, é o seu responsabilidade. Ele hoje tem a cria de estabilizar a conexão e convocá-se com os parceiros através de e-mail, sempre responde seus desejos e desejos, e ele sempre está готовa отвечar. Ele não quer mais fazer tempo, porque todos gostam de saber novos, novos de novo desenvolvimento, que a empresa открывou em sua nova fase. Então, eu vou pedir a palavra para a perspectiva Cláudia Henrique. Próximo, porque o terceiro перевó já está na correcção de 3-4 pessoas. Cláudia Henrique... Legenda Adriana Zanotto